Após um longo período sem a celebração da Santa Missa com a presença dos fiéis por conta da pandemia, a paróquia Bom Pastor vai retomar a celebração da missa com a presença limitada de pessoas. O retorno da Santa Missa com a participação dos fiéis está previsto para o próximo dia 21 de novembro. Nós ficamos aguardando na perspectiva de que a pandemia teria um fim. E por isso nós adiamos a volta da celebração presencial. Mas ouvindo o conselho de pastoral da paróquia, ficou decidido que nós vamos voltar parcialmente. A Santa Missa será celebrada nos seguintes horários. Na Igreja Santa Rita, aos sábados, às 18h. No domingo, na Igreja Matriz Bom Pastor, às 8h da manhã. Às 18h, na Igreja Santa Luzia. E na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, às 19h30. Para participar da Santa Missa, os fiéis deverão obter as senhas, que serão distribuídas no Escritório Paroquial, às terças-feiras. E observar as medidas exigidas pelos órgãos de segurança. Essas senhas serão fornecidas sempre nas terças-feiras. Então, às terças-feiras, você pode passar no Escritório Paroquial e o secretário vai te dar essa senha para você participar. Diante desses momentos difíceis que estamos atravessando, a humanidade está passando, não deixar morrer esse amor de Deus no seu coração. Reaviva sempre esse dom em si, como Paulo escreve a Timóteo. Reaviva o dom de Deus em si, não deixe o conformismo, é a omissão tomar conta da sua vida e da sua família. E Deus vai nos dar a graça de estar sempre reavivando esse dom, colocando os dons ao serviço.